Olá, eu sou o CD Silva e hoje nós vamos falar da crise no INEP, o braço do MEC responsável pela realização do Enem. Eu estou conversando hoje com Alexandre Retamal, ele é presidente da ACINEP, Associação dos Servidores do INEP, e trabalha na Diretoria de Estatística do INEP. Presidente, nesta segunda-feira, cerca de 30 servidores do INEP anunciaram as suas demissões de cargos de confiança no INEP. O senhor pode nos atualizar aí com algum número, se esse número cresceu do meio da tarde para cá. Como que essas demissões desses cargos podem alterar ou podem afetar a realização do Enem, que está marcado a primeira prova para o dia 21 de novembro? Bem, primeiro, quanto à atualização dos dados, agora no final da tarde já eram em torno de 33 no total, porque eram 31, mas houve dois na sexta-feira, os dois primeiros cargos, dois servidores que pediram a exoneração dos seus cargos foram na sexta-feira, divulgados, então nós já passamos de 30, tá? Quanto aos riscos para o Enem, uma coisa que eu acho importante as pessoas saberem é o seguinte, o planejamento do Enem é um planejamento longo e, nesse momento, as provas já estão elaboradas, as provas já estão sendo distribuídas, a logística do Enem tem toda uma estrutura e uma rede de governança que viabiliza a sua aplicação. Então, assim, os servidores do Inep não estão tomando essa atitude de forma irresponsável para botar em risco a aplicação do Enem, tá? Se houve algum risco para a aplicação do Enem, esse risco está nas decisões e na falta de priorização que o próprio gabinete do Inep deu para uma área estratégica, como a área de tecnologia de informação do Inep, que é, por exemplo, responsável pelo sistema do Enem digital. Então, essa área já há alguns meses, além do diretor, que está sem diretor, sem coordenador geral, justamente da área de sistemas, né? Ela vem sofrendo por falta de servidores e diversas outras situações. Então, os servidores tomaram essa atitude de, nesse momento, pedir a exoneração dos seus cargos por não concordarem com a forma como a administração atual do Inep está conduzindo as suas decisões estratégicas para a execução do Enem e de outras ações do Inep, como o Enad e os próprios centros educacionais, que fornecem dados, por exemplo, para o Fundeb distribuir recursos, tanto em nível municipal quanto em nível estadual no nosso país. Mas, de maneira alguma, os servidores que estão entregando os cargos, todos nós continuamos como servidores, todos continuaremos trabalhando, a não ser que aconteça alguma situação que nos inviabilize, que a gente possa continuar permitindo, vamos dizer assim, continuar trabalhando. Mas os servidores continuam trabalhando, isso, inclusive, está destacado nesse pedido de demissão coletiva, de entrega dos cargos coletivos de exoneração, conforme eu penso que vocês já tiveram acesso. Entendi, presidente. Mas a nota da Sinep, que o senhor preside, divulgada nesta segunda-feira, ela pede uma atuação urgente do MEC para reduzir riscos. Que riscos são esses? Por exemplo, na semana passada, no documento que nós divulgamos, a gente destacou que o presidente do Inep não estava querendo, inicialmente, nem fazer parte do grupo estratégico de gestão de riscos, a equipe técnica de gestão de riscos, que atua durante o Enem. Então, assim, o que isso significa? Vamos dizer que houvesse uma possibilidade de acontecer algum problema muito sério no dia da prova, que a prova precisasse ser suspensa em alguma escola por uma invasão, como já aconteceram em anos anteriores, ou por chuvas. Essa decisão ia ficar nas costas dos servidores. Os servidores iam ser responsáveis por aquele cancelamento. Então, diante disso, os servidores mostram risco por conta da administração do Inep não estar querendo, vamos dizer, se comprometer com as decisões estratégicas que pudessem acontecer durante o Enem. Isso já foi uma coisa que, devido às nossas denúncias, começou a se reverter. Mas, além disso, tem todos esses riscos relacionados a problemas que possam acontecer, por exemplo, nos sistemas, no sistema do Enem digital, nos sistemas que envolvam as provas. E isso são coisas que podem ser consequências justamente desse desmonte que veio acontecendo na área de tecnologia da informação. Então, o qual é a primeira... Por que nós estamos pedindo providências? Tanto à sociedade quanto ao Congresso Nacional e, principalmente, ao Ministério da Educação. para que a administração do Inep se responsabilize e também, de preferência, que possam ter pessoas qualificadas, que o pedido de demissão destaca a fragilidade técnica e administrativa. Então, pessoas qualificadas técnica e administrativamente para conduzir esse processo que tem tanta importância para a educação brasileira. Entendi, presidente. Sobre essa questão do Enem digital, por exemplo, a carta da Cinep, que foi publicada na quinta-feira, ela diz que é de se frisar que, desde o dia 23 de setembro, a Diretoria de Tecnologia e Disseminação de Informações Educacionais está sem diretor. Antes de eu fazer a pergunta, eu só assumi e confirmar. Essa Diretoria de Tecnologia é a diretoria responsável, uma das principais, pela realização do Enem digital? Sim, ela é a responsável pelo sistema do Enem digital. Perfeito. Deixa eu ver se o senhor pode esclarecer uma coisa aqui. Existe, ao mesmo tempo, a Cinep está alertando para um risco, para, por exemplo, a realização do Enem digital, e também está chamando a atenção para o fato de que o presidente do Enem, Danilo Dupas, evita assinar documentos para não tomar a responsabilidade para caso aconteça alguma eventualidade, algum problema na realização da prova. Só que o que eu estou enxergando aqui é que a Cinep está tentando colocar os pés em dois barcos ao mesmo tempo. Se é um problema que o presidente Danilo Dupas não quer assumir responsabilidade por alguma coisa que possa acontecer, então é necessário que o risco de algum problema acontecer exista, quer dizer, o risco, existe um risco real sobre a organização dessa prova, certo? Certo. Perfeito. Então, o senhor tem que, o senhor admite que esta demissão dos cargos de confiança, realizada em massa e publicada nesta segunda-feira, ela, de alguma maneira, pode comprometer a realização do Enem ou não? Como que esta retirada dos cargos de confiança, e, portanto, os funcionários de carreira estão se retirando de determinadas responsabilidades, de determinadas funções, como que isso pode afetar a realização do Enem marcado para daqui a 13 dias? Olha, eu sinceramente não concordo que essa decisão é que possa botar em risco o Enem. O que nós estamos aqui destacando é que o que pode botar em risco o Enem é a gestão da presidência do Inep ao longo desse ano, que culminou com esse momento em que nós estamos chegando, ela que bota em risco é o Enem, certo? Então, assim, outra coisa que eu acho importante, essa iniciativa de pedir exoneração dos cargos, a Cinep, claro, está junto, a Cinep realizou a Assembleia, mas as denúncias partiram dos servidores. O pedido de demissão partiu dos servidores que ocupavam os cargos. Então, não é um movimento que é, como foi alegado, um movimento sindical ou um movimento nosso, vamos dizer assim, da Cinep isolado. Não, é um movimento de todos os servidores do Inep que é só você ver a quantidade de pessoas que estão envolvidas. Porque são situações que, atualmente, coordenadores de três das diretorias do Inep já entregaram seus cargos. Então, são situações que levaram ao limite servidores que ocupavam cargos em três áreas estratégicas do Inep. Então, são situações que vêm acontecendo ao longo dos meses. Nós estamos no quarto presidente nesse governo. Então, isso é reflexo de uma situação em que o Inep, e a gente pode até extrapolar para a própria educação brasileira, em nenhum momento, foi uma prioridade verdadeira para esse governo atual. Então, chega num limite que a gente tem que se manifestar e pedir providências para que nós não sejamos responsabilizados pela condução do Inep e pela falta de prioridade que está sendo dada a uma área estratégica, como a área de tecnologia e de informação e outras áreas estratégicas do Inep. Então, assim, os responsáveis não são os servidores. O risco não está sendo causado pelos servidores, mas sim pela administração. Perfeito. Presidente, uma das questões elencadas nessa carta da Cinep sobre a gestão do presidente Danilo Dupas, entre elas estão assédio moral, desmonte nas diretorias e sobrecarga de trabalho. Eu acompanho o trabalho ou não o trabalho do MEC há algum tempo no governo Bolsonaro. Por exemplo, a execução orçamentária dos projetos é muito baixa. Também foi muito, muito lenta a resposta da administração do senhor Milton Ribeiro para enfrentar os impactos da pandemia na educação. Se os servidores do Inep estão hoje com sobrecarga de trabalho, é para qual tipo de trabalho? Já que o sinal, por exemplo, do ministro Milton Ribeiro é que ele está preocupado só com o menino gay e não apresenta projeto para a educação. Que trabalho é esse que o pessoal do Inep está sendo forçado a fazer? Olha, meu amigo, atualmente, no Inep, nós somos 383 servidores. Muitas vezes as pessoas desconhecem o tamanho da responsabilidade que os servidores do Inep desempenham. porque as pessoas falam do Inep por causa do Enem, né? Só que, além do Enem, nós executamos o Enad, nós executamos o Revalida, nós fazemos toda a avaliação da educação superior brasileira e nós, principalmente, produzimos o censo escolar e o censo de educação superior. Todas essas demandas são demandas que chegam praticamente em todos os municípios brasileiros. E, para você ter uma ideia, a atuação dos servidores do Inep alcança uma média anual de 60 milhões de brasileiros, com todas as avaliações e os censos que nós produzimos. Então, a sociedade brasileira precisa saber que os servidores do Inep trabalham incessantemente. Incessantemente. E, olha só, durante a pandemia, por incrível que pareça, a produtividade dos servidores do Inep aumentou, porque o nosso trabalho é técnico. Se você procurar conhecer o quadro técnico do Inep, você vai saber que a maior concentração ou uma das maiores concentrações de mestres, doutores e pós-doutores dá a esplanada dos ministérios, do governo federal. Pessoas que dedicam a vida a se desenvolver para realizar essas ações que eu estive contando aqui agora. Então, são servidores que, há décadas, se dedicam a produzir estudos, a produzir dados, a aprimorar a produção desses estudos, desses dados e das avaliações. Então, os servidores do Inep trabalham muito. Muito. Eu sei que tem situações aí que aconteceram no Ministério da Educação, mas o trabalho do Inep não parou. Como não continuará parando? Apesar dessas exonerações, desses pedidos e exonerações, os servidores do Inep continuam trabalhando. Fica claro, então, por que a carta da Sinep fala em apenas risco, não apenas ao Enem, mas também ao ENAD, ao Saeb e aos outros sistemas de avaliação da educação que são realizados, trabalhados e executados pelo Inep. Presidente, uma das outras questões na carta da Sinep fala sobre o fato de que o presidente, Danilo Dupas, ele burocratiza processos. E uma das outras questões que a carta comenta que ele faz ou deixa de fazer em seu trabalho é de assinar as portarias, exatamente porque com isso ele pode se isentar de responsabilidade para quando acontecem problemas. Eu enxergo, inclusive, um padrão nisso, porque bem no começo da gestão Milton Ribeiro, várias das portarias iniciais sobre pandemia, sobre educação na pandemia, eram assinadas pelo então presidente do Inep na época, Alexandre Lopes, e não pelo ministro Milton Ribeiro. Inclusive, questões sobre como é que ia ser a reativação das universidades durante a pandemia, como é que ia ser o uso de máscaras, esse tipo de portaria para tentar reabrir as universidades era assinada pelo presidente do Inep e não pelo ministro. Aqui o senhor atribui esse comportamento do presidente Danilo Dupas de não querer assinar as portarias, não querer assinar a documentação. Olha, eu, vamos aos fatos, né? Eu penso assim que, primeiro, há um desconhecimento, tá? Isso é uma das consequências de colocar para ser presidente de um órgão de uma natureza técnica, pedagógica, uma pessoa que não, por mais que possa ter um histórico de vida, um histórico profissional, não é uma pessoa que tenha conhecimento mesmo técnico de administração pública e, tampouco, da legislação relacionada à educação no nosso país. Então, o que se percebe é que, por exemplo, o Inep foi criado, esse documento que nós divulgamos na quinta-feira, foi criado uma assessoria de governança e esse assessor de governança, a carta que nós divulgamos demonstra que ele virou mais ou menos uma eminência parda, né? Então, o que nos consterna é que, muitas vezes, vê que uma pessoa que ocupa o cargo de presidente do Inep prioriza preservar o seu CPF em vez de se comprometer com o cargo que está ocupando, porque, por mais problemas que nós já temos, que nós já vimos, a história do Inep mostra muitos servidores, muitas pessoas que ocuparam esse cargo como uma grande honra, tá? A gente sabe que ninguém é perfeito, que já houve muitos problemas, mas as pessoas se comprometeram com esse trabalho. E o que a gente percebe da administração atual, conforme você mesmo disse aí, é como se fosse um padrão, é a falta de querer se comprometer, de querer se comprometer. E o que os servidores não podem concordar é que eles sejam responsabilizados isoladamente, quando, na verdade, a gestão, a administração tem que se comprometer também. afinal, eles estão ocupando esse cargo para isso. Entendi, presidente. E o que eu não perguntei e o nosso leitor precisa saber? Olha, o que você precisa saber, o que o leitor precisa saber, é que os servidores do Inep vêm, há décadas, se dedicando à educação brasileira com responsabilidade. Os servidores do Inep são servidores comprometidos com a educação brasileira. e essa atitude chegou, nós chegamos nesse ponto diante de uma insustentabilidade que nós estamos vivenciando dentro do Inep. Então, o que vocês precisam saber é que vocês têm que cobrar, não é dos servidores do Inep pela atitude corajosa que eles estão tendo de denunciar e de se posicionar nesse momento, mas sim do governo federal, da administração, do Ministério da Educação e do Inep para tomar as providências e é só vocês acompanharem um pouquinho tudo o que vem acontecendo com a educação brasileira nesse governo para vocês verem que nós não estamos aqui falando de conjecturas, nós estamos falando de fatos. Os fatos comprovam o que nós estamos aqui lutando para mostrar para a sociedade, para alertar para a sociedade. Então, cobrem do governo federal e nós estamos aqui pedindo o apoio da sociedade, o apoio do Congresso Nacional para que essa situação se resolva, para que nós tenhamos realmente pessoas comprometidas com o presente e com o futuro da educação brasileira trabalhando no Inep e no Ministério da Educação. Está certo, presidente. Registre-se que a gente de um antagonista já pediu um posicionamento tanto para o Inep quanto para o MEC e também pedimos uma entrevista com o presidente do Inep, Danilo Dupas. Até a publicação dessa entrevista a gente ainda não tinha recebido resposta. O primeiro dia de provas do Enem 2021 é 21 de novembro. Gente, eu conversei com o Alexandre Retamal, presidente da Acinep, a Associação dos Servidores do Inep, que é o braço do MEC responsável pela realização do Enem e outras avaliações. Presidente, muito obrigado pelo seu tempo. Muito grato. do Inep, muito obrigado. E a Associação dos Servidores do Inep, muito obrigado. Obrigado.